O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também se manifestou sobre o estupro da adolescente. Em nota, repudiou o crime hediondo e afirmou que o estupro representa a maior violência contra a dignidade da mulher e deve ser duramente reprimido. No fim da tarde, o ministro se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, para oferecer ajuda e anunciou medidas para ampliar o combate à violência contra a mulher. A pedido do presidente Michel Temer, já logo pela manhã conversamos com o secretário Beltrame para colocar à disposição, obviamente, dentro do entendimento do secretário Beltrame, da necessidade de apoio. Viemos aqui, marcamos essa reunião, conversamos sobre as questões, como bem disse o secretário Beltrame, sobre as questões da investigação, coloquei e coloco novamente à disposição a Polícia Federal. Eu já vinha preparando, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o lançamento de um programa de combate à violência, não só doméstica contra as mulheres, mas também com relação a homicídios e estupros. Então, esse combate, a metodologia desse combate vai ser explicitada na terça-feira a todos os secretários de Segurança Pública, até para ouvir parte deles. Eu sei que vários estados, um deles, o estado do Rio de Janeiro, tem ótimas experiências já e várias propostas para que nós possamos consolidar um plano nacional de combate à violência contra a mulher, sob a coordenação de informações, porque é um crime, na maioria das vezes, um crime de competência estadual, mas sob a coordenação de informações, a troca de informações, da Polícia Federal e da Secretaria Nacional de Justiça dentro do Ministério da Justiça.